Oh, turn it up! É um ofensivo, pode deixar com nós. Ih, tanque, mano. Tá precisando de um Reinhardt aí. Não, então eu vou de... Pronto, eu vou de gorilão. Legal! Ih, rapaz, aí sim, aquele escudo dele é like. Ainda mais protegendo o lugar, hein. Aham. Nossa, aí é lindo, mano. É só rushando pra cima que os caras conseguem. Exatamente. Qual que é o que faz isso mesmo? Deixa eu ver. Eu não sei. É o Campo Força, a letra E. A letra E, o Shift, ele dá aquele... Rook Smash! Estoura todo mundo. Eu não sei qual que é a ultada dele. A ultada dele, ele fica malucão e ganha não sei quanto de vida. É verdade, ele vira uma macaca cheetah louca, né. Olha, fica difícil de matar ele na ult, hein. É verdade. Então aqui é o... É muita vida. Beleza. É isso mesmo. Não tem tiro secundário e o tiro primário dele ainda persegue o adversário. Mais delícia. Só vamos. Só vamos, tio. Pô, da hora a roupinha sua, hein, branquinho. É, mano. Parece prisioneiro, tá ligado aqui. Ah, já foi, mano. Depois eu vejo. Ai, ai. Eita, pô. Vamos lá, vem cá. Boa. Tomei uma orbe, tomei uma orbe. Tomei, tomei. Ai. Nossa, matei. Ui. Vai, Hans. Isso, morreu. Ai. Eu sabia que ele podia fazer isso. Não, mas faz todo sentido. O... Eu tava dentro do... Do campo de força. E o Reihardt usou, tipo, a esmagada, entendeu? E aí ele matou eu e ele junto. Que cara suicida muito louco, mas jogada boa. Caraca. A gente tá ganhando, né? Não, tamo disputando. Salvamos, moço. Nossa, mano. Demora demais chegar. Vamos ver. Talvez com salto ainda mais rápido. Ai, ele ainda me acertou, esse safado. Ai, ai. Boa, boa, boa. Que loucura, mano. O problema desse escudo é que ele acaba muito rápido. Ele não é igual o do Reihardt, que demora pra caramba. Não, é. Ele demora rapidão. Ele acaba rapidão. Demora rapidão. Demora rapidão é complicado, né, time? Olha as biribinhas, olha as biribinhas. Nossa, o cara jogou a bombinha, eu dei uma cabeçada. Gente, cadê o time? Nossa. Toma esse headshot aí, mano. Nossa. Ai, mano. Pô, velho, o time, cadê o time? Eu fiquei sozinho. Mas eu não achei. Pra onde você tava? Eu tô aqui junto com o Reihardt, mano. Aí, matei o Reihardt. Tô chegando agora, moço. Tá. Hum. Vai. Vai, macacão. Vai, macacão. Bem, eu matei o mongezinho dele. Tá. Vamos lá. Olha o Reihardt. Olha o Junk Hunter. Nossa, eu fiz oito eliminações de mim. Valeu. Sequências. Capturou de novo. Tem um Junk Hunter aqui. Que vai morrer. Morreu. Eu sabia que ele tava escondido. Amei. Olha a May. Bela. Cadê a May? Hum, fiz caquinha. Vem cá. Vem cá. Tenta. Vem, vem, vem. Vem. Ai, me atordoou. Me atordoou. Virei loucão. Virei o bichão. Ai, ai. Vem aqui. Vem aqui que eu vou te matar. Vem aqui. Vem que eu vou te matar, mano. Tô falando. Eu lutei na hora errada. Mas pelo menos é o seguinte, cara. Eu dei um trabalho pra três inimigos lá no fundo, tá ligado? Eu fiquei pulando, feito uma macaca louca. E aí deu pra vocês lá. Vai, vai, vai. Resgatar bem. Droga. Bateu em heart. Mas eu morri também. Ah, beleza. Segurado. Nice. Galera, conta as pessoas na live aí, por favor. Rodado a dois, hein? O Assassin, foi muito da hora, cara. Como eu demorei a morrer, eu fui pra cima de três inimigos na base deles. Então eles ficaram tentando me matar enquanto vocês estavam, tipo, de boa lá, saca? Sim, eu fiz isso uma hora também, mano. Foi uma boa estratégia. Segura os caras, é muito bom. Ô, isso é legal, hein, cara. Minha estratégia é boa, cara. Eu vou tentar fazer mais isso. Eu vou tentar ultar desse jeito. Sim. Quando a nossa base... Ó a roupinha que eu falei aqui. Cadê? Atrás. Ah, muito louco, velho. Curti. Boa. Vamos lá, moço. Nossa, esse macacão, velho. Ele tem uns pulos muito da hora. Aham. E o bom é que nasce rápido. Esse pulo causa dano? Cara, eu nunca sofri dano disso aí, não. Não sei. Nossa, que miserável. Que meia. Ai, ai. Ah, eu tô tentando sair aqui. Não tá dano não. Beleza. Vamos lá, moço. Tô te dando uma ajudinha aqui, mano. Vamos lá. Ah, não deu. Ô, c***. Ô, tá bom cair, menino? Ai, ai. Morre, filho da mãe. 229, 230 pessoas. É nóis, velho. Beleza. A gente tá quase na meta do GTA. Então, em live também do Overwatch. Rocket League. Isso aí, cara. Galera, amo vocês. Vamos lá, macacaxita. Ó, o Assas matando outro Junk Hunt, mano. Vamos lá, moço. Eu sou o Junk Hunt. Não tem mais ninguém que pode ser, rapaz. O que você fez aí foi quase um canabalismo. Você sabe, né? Ih, rapaz. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Sai. Não deu. Vamos disputar, vamos disputar. Tô aqui disputando. Ah, seu filho da mãe. Eu não vi isso. Vamos, estamos com 12%. Estamos bem. Estamos bem tranquilos. Ó, a mãe chegando. Ó, eles vão chegar por aqui, ó. Vou meter a... Nossa, eu joguei o Hans fora. Sério? Você viu o Hans voando, mano? Não, não vi. Morreu. Ele tava no topo da torre atirando. Eu joguei a C4 nele. Ele voou pra fora do prédio. Entendi. Caramba, o Black D1 veio por trás aqui, ó lá. Eu vi que eu tava tomando dano, só que eu não me liguei de onde que era. Aí, quando eu percebi, ó lá. Eu ia saltar, galera. Eu ia pegar uma vida lá. Eu ia pegar uma vida lá. Ah, a mãe já morreu ali. Minha barreira tá ativada. E até agora não tem ult. Ih, rapaz. Mas beleza, galera. Estamos com 50%. Vai dar GG easy de novo, cara. Que boa, moleque. Vai vendo. É, o Lug ainda matou... Ixi, o Assassin matou o Gange deles. Toma, nossa. O Black Demon voou. Black Demon não. É, foi o Black Demon. Só deu uma clavadinha. Uh! Vem, vem. Uh! Matei a Fara também. Um abraço. Olha lá, coloquei um campo de força pra galera ficar ali. Atacando. Já acabou. É, eu tô ultado. Nossa senhora. Vamos lá, Mota. Sai fora, sai fora. Sai fora, Rodinha. 5, Mota. Só vamo, Mota. Ih, eles tão capturando, hein. Tô não, tô não. Tô chegando aí no objetivo já. Só tem tu, eu acho. Eu vou esperar a galera, mano. Vou ficar... Vou indo pra cima não. Tá. Boa, 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 boa. Consegui fazer uma boa jogada aqui, cara. Boa, moleque. Boa, moleque. Essa macaca tá louca demais, velho. Matei os três, velho. Boa. Uhul. Vamos lá, rapá. Macaca chita do cão. Ganhamos. Já era. GG. Nossa, terminei matando o gorila ainda. Que que é isso, mano? Que lindo, maravilhoso. Que delícia. Ó lá, tipo, o que que é isso? Vamo lá. Vamo ver, vamo ver a jogada, rapaz. Vamo ver a jogada partida. Foi sua? Foi. Olha esse assassins, mano. Ok. Boa, nossa. Da hora demais. Bem louco. Ai, ai. Desculpa, mas vou voltar em eu, tá? Ai, ai. Vou voltar em eu. Eu tive três, vai. Vai, vamo pro... Se for... Five, five. Epic. Please. Please. Não. Mas foi bom, cara. Matei doze ali. Abate pro objetivo nove. Aquele último abate, mano, foi uma coisa muito bonita, velho. Eu acho que poderia ser jogada da partida, porque eu matei os três e o que compensou... O que fez a gente ganhar. E, tipo, as três foram seguidas. Você matou só duas, tá? Ai, ai. Não, eu matei três seguidas uma vez, só que não foi a jogada da partida. É mesmo, é? Entendi. É mesmo. Não, eu matei, não. E aí Eu vejo Não, eu... Tchau, tchau.